Nesse vídeo eu vou continuar conversando com você sobre um assunto interessante dentro deste livro aqui, o Segredos da Mente Milionária. E eu vou te explicar o que eu estou chamando de técnica do parabéns. O que é essa técnica do parabéns? Eu vou te explicar no final aqui. Antes eu vou mostrar para você aqui um trecho do livro, que é uma coisa que é o seguinte. Se você quiser enriquecer, se você quiser ter mais do que a média, você vai precisar estar disposto a acontecer coisas similares a essa daqui, tá bom? Está aqui na página 84 do livro, Arquivo de Riqueza número 6. Qual que é aqui o número 6? As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Aqui tem toda uma argumentação em cima disso, mas eu não quero na argumentação. Eu vou na história que o Javier que conta aqui, o autor do livro, que fica a forma mais fácil mesmo de ilustrar. Ele fala aqui, olha, vou contar uma história, não para me queixar, mas para registrar uma experiência real que tive com esse princípio. Antigamente, nos meus tempos de dureza, eu tinha um carro velho. Mudar de faixa de tráfego nunca era um problema. Quase todos os motoristas me deixavam entrar. Depois que fiquei rico e comprei um belo Jaguar preto, novinho, em folha, notei que as coisas mudaram. De um dia para o outro, comecei a ser cortado, às vezes ganhando gesso obsceno de brinde. Chegavam a me atirar objetos e, por uma única razão, eu possuía um Jaguar. Um dia eu estava dirigindo por um bairro muito humilde, onde tinha ido distribuir perus de Natal como caridade. Ao abrir o teto solar do Jaguar, percebi, atrás de mim, quatro sujeitos mal encarados, encaraptados na traseira de uma picape. Sem mais nem menos, eles começaram a usar o meu carro para jogar basquete, tentando acertar latas de cerveja no teto solar. Vários amassados e arranhões depois passaram por mim, gritando, rico filho da mãe. Ele continua a história aqui, mas vamos, até aqui já está bom. Já acho que já deu para entender o conceito. Cara, isso é muito comum, tá? Muito, muito, muito comum. Essa questão de carro, especialmente, é uma coisa que eu percebo isso também. Troquei de carro recentemente, né? Eu fiz ele de um formato lá, plotagem, uma cor bem diferente, o interior diferente. Algo que realmente chama a atenção. E é incrível como essa questão, por exemplo, de dar passagem, de dar preferência, é uma coisa notória, realmente, a diferença. Aonde que entra o que eu chamei aqui de técnica do parabéns? É uma coisa que eu aprendi, eu não lembro se foi nesse livro, tá? Não lembro se foi nesse livro. Mas que eu aprendi ainda, nas épocas de limitação ali, que era o seguinte. Falei, cara, dê os parabéns e, vamos dizer assim, ore, parabenize alguém que é rico, mesmo que você não conheça, mesmo que você não tenha contato. Então, se você passa por uma mansão, ou um carro esplêndido, talvez, se você sentir a vontade de falar com a pessoa, é bacana. Hoje, eu me sinto a vontade para isso. Então, quando eu vejo, eu gosto de carro assim, então, se eu vejo um carro espetacular, normalmente, eu paro e falo, nossa, cara, parabéns para o seu carro, perfeito. Ou quando o carro está brilhando, falo, nossa, parabéns aí, o carro, né? Mas, mesmo que você não tenha, né, talvez, não queira falar diretamente com a pessoa, é, Deus parabéns mentalmente, né? Ou, tá lá na porta da casa e falo, nossa, parabéns para você, nossa, que casa maravilhosa, parabéns, que carro maravilhoso, parabéns. Mas, abençoe a pessoa, sabe, é, às vezes, né, isso, é lógico que isso que ele comentou aqui, é algo extremo, né, é algo extremo, pô, vê um carro e você vai lá e joga a coisa em cima, ele mostra aqui também de arranhões, né, continuando aqui no relato dele. Talvez você fale, não, mas eu, isso, jamais farei isso, tá? Mas, muitas vezes, esse sentimento está escondido ali, sabe? Está escondido. Muitas vezes, é, às vezes, converso com algumas pessoas assim, que a pessoa fala, é, mas isso é o quê? É, mas por quê? Lá, lá é os ricos, né, que não sei o quê, que não sei o quê. No pensar, naquele linguajar ali, você já percebe que tem algo contra, tá? E quando você usa essa técnica aí do parabéns que eu estou dizendo, isso vai, mesmo que tenha algo interno ali, algo escondido, isso vai quebrando esse tipo de limitação, de pensamento que está aí, muitas vezes, no subconsciente, tá? Então, use isso, aprecie, abençoe, parabenize, certamente, né, aquilo que você parabeniza, aquilo que você emana um sentimento positivo, você está entrando na frequência daquilo, e aí, obviamente, fazendo por onde, agindo, né, de acordo com aquilo, você terá coisas semelhantes, talvez um pouco menores, talvez maiores, depende daquilo que você deseja. Fez sentido? Deixe um comentário aqui, gosto sempre de saber o que você pensa sobre as nossas conversas, e lembrando, abaixo aqui você encontra a reprogramação, destrave sua prosperidade, para você eliminar de forma simples, rápida e praticamente automática, essas limitações que podem estar te impedindo de prosperar financeiramente. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo.